A história começa depois que o SBTMS contou e exibiu no último dia 24 a verdadeira via sacra da dona Anne e seus netos. O mais novo de 11 anos tem microcefalia e o Júnior, com 12 anos, paralisia cerebral. Duas vezes por semana ela anda a cerca de 100 metros pela rua Barueri para chegar até o ponto de ônibus que fica no asfalto. O destino? A fisioterapia dos meninos. Mas no caminho, as rodas vão trepidando pelas pedras. Para facilitar, ela empina as cadeiras, mas o esforço é grande. Eu estou cansada. É difícil andar nesse cascalho assim, e você chegar com a coluna toda estourada, doendo, os braços tudo doendo. O sufoco todo dia, para lá e para cá, com essas cadeiras de rodas, a dificuldade, como passou na reportagem, a dificuldade como eu ando com a cadeira de roda. Cansada, ela fez apelo à prefeitura para uma possível melhoria. O prefeito Marquinhos Tradi, eu votei no senhor, queria um favor muito grande para o senhor, porque das crianças não é para mim. Poder arrumar a rua para mim, por favor, em poder levar, continuar, levar as crianças na fisioterapia. Com a ajuda do senhor, se o senhor puder fazer isso para mim, eu fico grato. Não chegou o asfalto que ela pediu, mas uma medida foi tomada. Na manhã do último sábado, máquinas trabalharam para alisar a via. Enquanto o rolo compressor passava, os meninos acompanhavam. O que eles deveriam estar pensando? Oba! Será que agora vamos finalmente parar de tremer? É, fizemos o teste. A dona Anne passeou com os garotos, com a ajuda de uma das filhas dela. Positivo. Está melhorando. Agora vamos ver mais para frente, a maquinária arruma mais ainda. Ficar bem melhor para poder andar direito, sem ficar dançando. Segundo a avó, nos quatro anos que vive ali, essa é a segunda vez que a prefeitura arruma a rua. O medo dela é de, numa próxima chuva, a rua se transformar no caminho de pedra de novo. E quando pergunto para ela qual seria a melhor solução, a resposta está na ponta da língua. Correto mesmo, para definir mesmo, asfaltar mesmo. Como eu pedi para o Marquinhos, asfaltar. Para o resto da vida. Eu quero um serviço que dure para o resto da vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.